Pousada do Sandy, um dos mais expressivos exemplos da hospitalidade brasileira. A sofisticação de uma pousada de nível internacional num casarão do século XVIII, conservando o charme e o encanto da arquitetura da época. Equipada nos modernos padrões da hotelaria, como restaurante, piscina, salão de jogos, sala de reuniões voltada para encontros empresariais, pub inglês, room service em todos os apartamentos, sauna seca e a vapor, ar-condicionado, frigobar, tv e vídeo, telefone, cofre e banheiro privativo. Situada numa das mais bonitas regiões da costa brasileira, cercada por mais de 65 ilhas e 300 praias paradisíacas, a Pousada do Sandy localiza-se no centro histórico de Paraty, que hoje representa um moderno destino turístico com um calendário de eventos e festivais para todas as idades. Pousada do Sandy. Pousada do Sandy.